O Parque Aventura 5º de Narigão, que começa a funcionar em maio, foi oficialmente apresentado pelo Vereador das Estruturas Verdes, José Sá Fernandes, e por Armindo Mirante, Diretor-Geral do Lisboa Racket Center. Integrado na Mata de Alvalade, o novo Parque Aventura resulta, após concessão da requalificação da Quinta do Narigão pelo Lisboa Racket Center, como espaço verde e de recreio, agora vocacionada para a prática de atividades desportivas e de aventura. Existe ainda um conjunto de quatro construções pré-fabricadas, pintadas pelo ilustrador Hugo Lucas, que albergam vestiários, cafeteria e primeiros socorros.